Hoje na história! No dia 19 de maio de 1909, Sir Nicholas Winton, que ficou conhecido como Schindler britânico, nasceu em Londres. Ele salvou 669 crianças, em sua maioria judias, dos campos de concentração nazistas na antiga Tchecoslováquia em 1939, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ele morreu aos 106 anos em 2015. Seus feitos heróicos só vieram a público na década de 1980, quando sua esposa Greta encontrou uma pasta no sótão de sua casa com uma lista de crianças salvas e cartas aos pais delas. Condecorado com as principais honrarias tchecas e britânicas, entre elas a Ordem do Leão Branco, a maior honraria da República Tcheca em 2014, que é levada ao posto de cavaleiro pela Rainha Elizabeth em 2002, na Grã-Bretanha. Sir Winton não se considerava um herói. Filho de alemães judeus que haviam se mudado para a Inglaterra, Nicholas Winton trabalhava como corretor na Bolsa de Valores de Londres. Seu destino começou a mudar antes do Natal de 1938, quando foi visitar um amigo, Martin Blake, que prestava trabalhos humanitários aos judeus em Praga, então ocupada pelos nazistas. Pouco depois, Winton criou sua própria organização para ajudar crianças judias e entrou em contato com a Refuge Children's Movement, para conseguir alojamento e quantia de dinheiro que o governo britânico requisitava como garantia para aprovar a entrada de refugiados perseguidos pelo nazismo. Durante nove meses, ele ajudou a evacuar 669 crianças por trem de Praga até Londres. Entre elas estava Carol Rice, que se tornaria uma renomada diretora de filmes. Hoje, acredita-se que existam mais de 5 mil das chamadas crianças de Winton, que seriam descendentes de crianças salvas por ele durante a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD. 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 ECD.